Então, pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês que é possível você mexer na sua propriedade, você mesmo mexer com o seu gado pra levar no curral. Você leva alguém pra te ajudar a você a vacinar o seu gado, a apartar um bezerro, porque aí é interessante, mas eu ainda parto aqui sozinho. Agora, fazer algumas vacinas é bom que a gente tenha sempre a ajuda de alguém. Principalmente as vacinas que são obrigatórias, como aqui a brucellose. Então essa tem que ter um acompanhamento de um profissional, né? É, desse jeito. Agora, vermífugo, eu mesmo faço nesse gado aí tranquilamente. Aí quero mostrar pra vocês essa questão do manejo. Vejam aí como foi que eu trouxe essas bezerras pro curral. Vocês podem até achar que vai haver alguns graus de dificuldade, sim! E tem que haver mesmo, porque é um gado que tá amansando, que você tá começando a lidar com ele. Então quanto mais você lida, quanto mais você mexe, quanto mais tranquilidade você tem pra poder você realizar esse trabalho, o gado responde, corresponde desse jeito aí. Olha aí como é que tá essa bezerrada. Com exceção dessa vaca aqui, ó, que ela é um pouco mais arisca. Inclusive é uma das que eu vou mandar embora da empresa, infelizmente. Não dá pra gente ter colaborador que fique encarando nós, não é isso? Então, aí cada uma delas aqui é uma seleção. Eu vi também aqui uma... a que eu chamei de Maju lá, ó. Porque ela tá lá atrás, ó. Deixa eu ver aqui, o sol tá bem no meio da minha cara aqui, não tem? Aquela lá atrás, ela tira o gado do rebanho. Foi ela que levou a bezerra lá pra o outro lado lá, que a gente teve que dar umas duas, três voltas pra poder ela chegar até aqui. Mas o sol tá forte, viu? Vai embora aqui, não tem? É, deu jeito aqui, agora melhorou a coisinha. Então, pessoal. Aí quero desafiar você a interagir, a fazer isso, a buscar isso. Que você vai crescer, que você vai conseguir. Porque tudo é uma questão de treinamento. Aqui no sítio não é diferente de você ir pra uma academia. Você chega lá numa academia, você mal consegue se posicionar pra poder você pegar aqueles pesos. Inicia com um peso pequeno, depois é que vai evoluindo e assim vai se transformando. Aqui na propriedade também é assim. Inclusive, isso aconteceu comigo, pessoal. Trabalhando aqui, o meu corpo mudou totalmente depois que eu tô trabalhando aqui. Hoje eu até tenho muito mais disposição do que o que eu tinha. E é porque o tempo vem passando e nós vai ficando mais réis, né, meu filho? É desse jeito. Só que nós fica mais furnido. Nós fica mais forte. Porque aí nós pega um bezerro. Nós bota uma força daqui, outra dali. Cava um buraco numa cerca. Estica o arame. É desse jeitinho aí. Então as coisas vão fluindo, vão acontecendo. Você vai a cada dia mais praticando, praticando. E isso vai fazendo com que você venha a melhorar. E assim você vai evoluir e você vai se tornar melhor naquilo que você tá fazendo. É só você se dedicar. E pode ser em qualquer área também, pessoal. A real é. Não é somente aqui na pecuária, num sítio que eu tô mexendo aqui com gado. De forma nenhuma. Opa, desculpa aí que deu uma tremedinha aqui, viu? Escorregou ali. Mas em tudo que você for fazer, se você tem um comércio e você lida com ele de forma organizada, de forma aperfeiçoando sempre, buscando sempre novos conteúdos, enfim, tudo isso vai somar pro seu negócio. Pode ser na empresa que pouco você tiver, quando você dá o melhor de si, quando você procura aprender o máximo daquilo que você tá fazendo, a cada dia você vai se tornar um profissional melhor. E aí, pessoal, pra isso nós vamos levar essas bezerras aqui lá no curral. E graças a Deus elas já não tão dando muito trabalho. Se elas não passarem direto ali, ó, eu não vou querer correr aqui, ó, mas parece que elas vão no caminho. Mas se elas não passarem direto pra ir lá pra aquele pé de manga, à direita, elas vão bater lá dentro do curral. E aquela da frente lá é a que puxa o rebanho, entende? Aí o gado fica mais tranquilo. Então é isso. Bora que bora. Nós aqui cuidando do gado. Tchau, tchau. Ó, pessoal, eu acho que vai ter um grauzinho de dificuldade aqui, ó, porque essas três bencinhas aqui passaram direto. O negocinho, a cerquinha que eu fiz lá, pra tipo não deixá-las passar direto, é pequeno, devia ter mais uns dois lances, pra poder afunilar mais, sabe? Mas são estratégias que a gente vai aprendendo. Mais devagarzinho, vamos tocar elas aqui pra ver, né? Bora? Vamos ver, homem. De jeito. Aí, não errou. Aí, gado meio sangue cimental, ó, essas duas de cá, ó. A de lá é um tricróis, que chama. Aí, vamos ver, se elas... Ó, já vai querer voltar pra ali. Vai devagarzinho. Aqui é a hora da paciência. É a hora do cuidado. É a hora de você saber manejar o gado. Se se estressar aqui e correr, Aí, elas correm pra um lado, correm pro outro, se estressa você, se estressa ela, animal, tudo, porque vai cansar e tal, né? Então, é desse jeito, ó. Do jeito que aquela... Ô, berdinhozinha ali, saiu pro lado aqui. Se eu tivesse... Ó, já foi de novo. Vou correr atrás? Não, eu vou devagarzinho aqui. Vamos ver no que dá aí, né? Mais pra frente aí. Vamos ver se elas vão pra lá. Ó, tá vendo? Ela voltou. Deixa... Ô, menina, é diferente, ó. É duro também. Porque eu fico conversando com elas, viu? Pera, nega. Ó, pessoal. Pode ser que o vídeo fique meio longo, mas só pra gente ver mesmo se elas vão pra lá ou vão brigar. Eu acho que elas vão dar um trabalhinho. Entendeu? Ó, já pegaram fora lá, ó, do rumo. Acho que elas vão querer subir lá pra cima. E eu vou com elas. Depois eu venho devagarzinho com elas e vou tentar. Não adianta correr atrás de três novia dessa, porque elas vão correr, virar da bexiga aí, e aí vão se estressar. Talvez pulem no arame desse cara lá do outro lado, entendeu? E devagar o cara vai manejando, vai manejando, o gado vai entendendo que aquilo que você tá fazendo não vai prejudicar ele, não vai causar uma agressão e tal. Então, essa relação é incrível. Ela... Ela cada dia vai crescendo. Você e o seu gado. Pode acreditar. Tentei voltar elas aqui. Ultrapassar aqui, ó, devagarzinho, mas não deu. Vamos ver agora. Aí. Pra ver se elas não vão lá em cima, né? Vamos ver. Uma agassinha, conversando com elas, porque elas são as coisas mais lindas do mundo. Eu converso. É, olha, mas não são bonitas mesmo? É, doido, homem. Rapaz, minha vontade é trabalhar com gado fêmea, porque é bonito demais, homem. Olha, o desenvolvimento dela, dessas meninas bonitas de verdade. Vambora! Pra mim, elas estão lá no shopping, passeando. Cada uma bem mais vestida do que a outra. Não tem porque a espelagem é diferente. Não, isso daí é a roupa do gado, homem. E nós aqui, cuidando delas. E ser mais eu, Carolina no comando aqui, irritada de verdade, viu? Bora no viado, é diferente. Você vê, em manejo, esse é o trabalho. Hum, as vacas berraram, elas deram atenção pras vacas. Bora, bora, tá lá embaixo, tuas parentes, não tem? Ô, desculpa aí, que a Ega deu uma tropicadinha aqui. Mas bora, não, 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 não adianta não correr. Amor, tá com raiva, dizendo, deixa eu ir pegar elas. Mas peraí, vamos lá de novo, devagarzinho, viu? E voltar com elas aqui. Bora, 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 vai, boi. Olha lá, se elas ficarem olhando para aquelas lá, tá vendo que já estão indo na direção do curral, aquelas lá do outro lado. É que eu fiquei ali filmando, aí vacilei, mas é assim mesmo, é para mostrar o trabalho aqui, é muito bom, mas se não, eu tinha vindo acompanhando elas na lateral, vocês entendem assim, o gato descendo, aquele cordão do jeito que eu estava filmando, bora, bora, é ali por cima, minha princesa, vai, ô morena diferente, vai Maju, vambora, ô, é bonita não, eu acho que eu vou botar o nome dela de Maju. Então, aí conforme ela estava descendo ali, bora no rio, bora, ela é a mais arisca, tá vendo, ela quer sair do gado, a bezerra fica aqui atrás, e ela sai do bando, isso daí também já serve para você avaliar, o gado que você vai mandar embora, quando você for selecionar, entendeu, por melhor que seja ali, mas se ela, ei rapaz, deixa de arrumação, se ela, gosta de tirar o bando fora, não é um gado bom para você mexer, isso é seleção, tá vendo, ela saindo fora, peraí, peraí, bora Majuzinha linda, bora, vamos, eu, e se correr atrás é pior, mas já já eu filmo uma coisinha, viu, nega está querendo pegar ela com as mãos, olha, para lá minhas bonequinhas, isso, é só dar uma volta aí, ó, isso, aí, tá galopando, eita, meu Deus, peraí, devagarzinho, a igreja está eufórica, bora, sai daí rapaz, bora, ou, ou, esse cachorrinho vai atrapalhar, vamos ver, vamos ver, bora, ou, sai, não, vem lobinha, bora, ou, aí pessoal, mesmo os cachorrinhos tendo dado uma atrapalhada aqui, rapaz, que eles vieram atrás de mim, mas eles foram, então manejo, o trabalho do manejo que você vai realizar com o seu gado na sua propriedade, veja aqui, eu falo isso para vocês, eu não sou vaqueiro, eu não sou boiadeiro, vou fechar a porteira aqui, aí nós já fala mais, viu, pessoal, aí o bandinho está aqui dentro, esse piquetinho aqui eu fiz, ele é pequenininho, vai lá naquele canto onde a bezerra estava, está vendo, nós é ali, né meu filho, de jeito, então ele é pequenininho que eu fiz para desmamar bezerro, é bom rapaz, você precisa de ver, que bom de verdade, soma demais em uma propriedade, pode fazer pequenininho, se você tiver 30 vacas, compensa você fazer um desmamador de bezerro, pequeno, ao redor da sua casa, você bota uma raçãozinha, o pasto, você só vai deixar eles ali, nos dinhos aqui, oh, cachorra, rapaz, eu vou dizer a ela, que eu não quero mais conversa com ela, rapaz, a gente merece o metro, é assim mesmo, essa é a lida do gado, é por isso que o gado tem que selecionar, viu, fica lá, você tira, ó, vacuna bonita, né, mas eu não gostei dela não, ela é muito brava, ela quer enfrentar a Carolina, e Carolina, eu gosto muito dela, e nós não podemos, está correndo muito risco, agora está uma bezerrona bonita, viu, olha como é bonita a bezerra dela, vambora, ei, mas no manejo tem isso aí, eu nem esperava, pensei que ela ia me atacar, não, não, ela foi muito furiosa, eu me li, vambora, mas esse manejo é essencial, é muito bom, você fazendo isso, não precisa um monte de vaqueiro, ô nego, olha, buraco, está vendo, esse é buraco tatu, tem muito tatu, olha lá, está vendo, o pessoal aqui nem gosta muito, e tatu não, porque eles cavam os buracos, aí é perigoso, se for correndo com o animal, pisar dentro, é um risco maior do mundo, então, bora, aí qualquer um lida, um gado, não dá trabalho, não fica aquele negócio, precisa de três, quatro, cinco vaqueiros, aqui eu fui adaptando, tanto esse gado, é porque essa raca real, sei não, como é que a raca é muito arredia, desse jeito, bora, vai, mas eu fui acostumando, porque eu não queria muita gente, e toda hora você tem que estar incomodando as pessoas, para vir, vai bonitona, para lá, vai, vai, e Carolina levou uma furada uma vez, de uma vaca, aí ela ficou meio nervosa, bora, eu vou dar uns toques ali para ela, viu, aí daqui a pouco, nós conversamos de novo, espera aí, ó, foi só dar uma balançadinha, que elas vieram, eu mostro assim, cada detalhe, porque, às vezes você diz, ah, mas eu não sei mexer, eu mal sei andar a cavalo, aí ó, né, eu não fui enfrentar ela, nem fui enfrentar o gado e tal, foi tudo, em uma linha que, é com um animal manso, você faz tranquilamente, agora faz, por causa desse manejo, vai para lá, bonitinha, vai querer sair, vai para lá, rapaz, espera aí, eu vou fechar aqui, aí já nós, prozeia mais, né, então pessoal, aí estamos aqui, menino, é uma diversão, ela fica me empurrando para cá, e eu vou segurar, e ela me empurra, eu digo, espera aí rapaz, como é homem, é desse jeito aqui, menino, a comunicação é top de verdade, quero dizer para você, ó, me empurrando, espera aí, quer me dar um beijo, espera aí, vamos fazer um, aqui a ideia é o seguinte, nós estamos vivendo aqui, dentro da propriedade, não tem, e aí, esse é o verdadeiro, troféu, de tudo que nós temos vivido, então, aô, Carolina, diferente de verdade, menino, que amor para mil anos, riu, é desse jeito, inclusive nessa questão aí do manejo, até com o animal também, quando você começa a montar nele, no início, tem alguns problemas, vai se acostumando, devagarinho, você vai pegando o jeito dele, ó, e o animal também pegando o seu jeito e tal, daqui a pouco tem uma sintonia incrível, isso acontece em todas as atividades, como a vaquejada, como as provas de laço, aqueles animais que se destacam, são aqueles que se identificam, com quem está utilizando eles ali, tem os vaqueiros, dejeita aí, é, às vezes o animal é ruim na minha mão, e aí vai para a mão de outro lá, e dá show de verdade, então, é uma sintonia que tem que ter, para poder isso acontecer, de forma harmoniosa, então, pois bora, você quer aprender a criar gado, meu filho? Desse jeito aqui, eu cheguei aqui, pessoal, às vezes eu falo isso para vocês, e aí o pessoal fala, pô, curso e tal, isso ou aquilo, mas quando eu morava lá no Ceará, eu ficava no escritório, às vezes, manhãs inteiras, procurando canais, que tivessem informação, no YouTube, na televisão, aquele canal do boi, eu assistia direto, terra viva, não sei o que, e não tinha dicas, desse jeito aqui, o cara dentro da propriedade, mexendo, ele fazendo, entendeu? Porque lá tem a dica, como de um professor, numa faculdade, essa é a real, mas assim, dentro da propriedade, o cara pegar um bezerro, fazer um manejo desse, trabalhar dessa forma, não tinha, e eu procurava isso, então, pensando nisso, foi que eu juntei um monte de vídeo, isso deu muito trabalho, para ser elaborado, para ser editado, e assim, você pode ter tudo isso, assim, do jeito que eu aprendi aqui, e eu gostaria de ter aprendido, quando eu estava lá, eu dei uma melhorada em umas coisas, em outras, porque aprimorei, aquilo que realmente precisa ser feito, e aí, eu peguei tudo isso, e coloquei lá, então, aprender a criar gado, é você que está no escritório aí, sim, às vezes você está no escritório, e você tem uma propriedade, e quem cuida é um vaqueiro, ok, tudo bem, se você pegar esse material, e você assistir, vídeo por vídeo, você vai, inclusive melhorar o seu vaqueiro, se ele for flexível, porque eu trouxe pessoal, de dentro de uma empresa, a administração de uma empresa, em termos de um relacionamento, com pessoas, para dentro de uma propriedade, para lidar com uma égua dessa, para lidar com um gado desse, como a gente fez ali, ainda um gado muito novo, e assim, nós temos evoluído, temos crescido, e isso tem acontecido, de forma harmoniosa, que tem dado certo, então, esse conteúdo, vai fazer com que você, que quer, ir lá, botar a mão na massa, igual eu fiz aqui, você aprender, quer pular etapas, quer errar menos, essa é a ideia, tem tudo lá, desde a documentação necessária, para você não ter problema, ou comprar uma terra, ou alugar uma terra, até cercas, o pessoal fala de cerca, ah, mais cerca, isso, aquilo, é fundamental, para você ter sucesso, na sua propriedade, se tiver cerca, velho, o gado fica para lá e para cá, vai para o pasto do vizinho, ou se engancha na cerca, com facilidade, porque, ele vai passar, para o outro lado, escorrega, prende o pé, enfim, é prejuízo, então, cada um desses detalhes, tem lá pessoal, é de todo o meu coração, que eu digo isso para vocês, eu gostaria muito, de ter esse conteúdo, à disposição, pegar um bezerro, eu nunca tinha, pego um bezerro, eu fui criado no sítio, sim, mas eu, eu me mudei para a cidade, o meu amor, meu sonho, continuava, estava dentro do meu coração, porém, eu estava na cidade, não tinha muito o que eu fazer, então, só me restava, correr atrás do sonho, isso eu fiz, trabalhei, juntei, e Deus me ajudou, de forma assim, impressionante, a quem eu sempre agradeço aí, em todos os vídeos, e assim, nós estamos aqui, é por isso que eu compartilho isso com você, então, aprenda a criar gado, vai lá, vai ter um link aí, você clica, na descrição tem, eu estou sempre postando no Instagram também, então, clica, vai lá, vai ser show, vocês vão aprender muito, e é tudo um material, tipo esses vídeos que a gente faz aqui, com essa harmonia, com esse tom aí, fechou? Mas é nóis, vamos embora que bora, bora, que criar gado é uma arte, e assim, nós somos artistas juntos, riu? Agora nós vamos fazer ali, outro CVC, quero dizer para você, não esquece de mandar para os amigos, vai lá, compartilha, para nós chegar nos 100 mil, se Deus quiser, nós vamos chegar lá, então, é satisfatório, estar aqui, poder compartilhar, isso com você, então, bora, vem comigo, para dentro da fazenda, quer fazer um dia de campo, uma hora dessa? É, marca com a gente, eu estou adquirindo outro animal, para que isso aconteça, você passa um dia, dois aqui, para ver como é ali, do dia a dia, o cheiro do gado, de pertinho, entende? Dentro do curral, lidando com ele, menino, sim, é desse jeito, então, bora, você daí, e eu daqui, realizando os sonhos, porque assim, o Senhor tem nos ajudado, obrigado, meu pai, por tua graça, por tua misericórdia, e abençoe os sonhos, o Senhor, de cada uma das pessoas, que estão lutando, batalhando, para poder conquistarem, o seu sonho, às vezes, é uma casa própria, que a pessoa quer, enfim, seja lá o que for, Senhor, eu sei que nesse momento, muitas pessoas, peraí, nega, muitas pessoas, estão sonhando, eu sonhava com isso aqui, Deus, muito obrigado, é benção de verdade, a glória, em nome de Jesus, Senhor, é que eu te agradeço, amém, e aí você vê a oração, viu, é desse jeito, que nós trabalha, com todo o intuito, de mostrar aí para você, aí do outro lado, com muita emoção, com muito amor, e, eu sei que é desse jeito, não tem? Então bora!